É o pão final do Jornal da Manchê Oi! Alô Marinho! Eu vim de Marinho pra ele, filho praça E dia 16, Aracruz Mas Eu sou o pão que a gente disse a ser Aracruz Alô Marinho da Manchê Simão legal A minha turma simão Simão legal Simão legal Simão legal Simão legal A minha turma é amor 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 É isso mesmo assim É para o seu Rume a turma, cura, cura, cura E a turma, cura, cura Vestirei a teu boca Vista que eu sei Eu estou indo pra mim Eu estou indo pra mim Eu estou indo pra mim Ação do amor de mim E eu tenho o mar E sou desistente do mundo Estou ação do amor Para me dizer o amor Para me dizer o amor Para me dizer o amor E eu tenho 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 o amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.